A POUQUÍSSIMO TEMPO VIEMOS A TERRA COM UM OBJETIVO EM MENTE MAS O FATO É QUE NÃO TEMOS OUTRA ESCOLHA SE NÃO PARASITAR SEUS CORPOS PARA VIVER POR QUE TÃO FAZENDO ISSO? A POUQUÍSSIMO Você finge muito bem, ser humano. Ela é uma de nós? Parece diferente. A POUQUÍSSIMO TEMPO